Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma comprinha que fiz ali na Primark de Coimbra. Vocês sabem que eu fui ali fazer um passeio na casa de uma amiga minha que mora em Coimbra e acabei pedindo pra que ela me levasse ali pra eu conhecer a loja, porque a Primark de Coimbra é a mais próxima de Viseu, que aqui em Viseu não tem a Primark, infelizmente. Então, Coimbra seria aí a loja mais próxima pra que a gente pudesse fazer compras lá. Então, como eu já estava lá, pedi pra que ela me levasse ali pra eu conhecer a loja e é claro, vocês sabem que essas lojas grandes acabam não permitindo que a gente filme lá dentro e também foi uma coisa rápida porque eu estava com ela, acabei também não fazendo nenhuma imagem dentro da loja pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui as comprinhas que eu fiz foram poucas peças, porque vocês sabem que eu não tenho família, eu não tenho muitas compras aí que eu faça, mas eu vou mostrar as pecinhas que eu comprei, que eu achei bem em conta lá, vou mostrar pra vocês. Não esquece de que se você gostar aí da compra, deixar um comentário, dizer o que você achou dos preços, deixar um like aqui também no vídeo pra fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e compartilhar também aí nas suas redes sociais aí os vídeos pra que mais pessoas possam conhecer o canal. Dessa forma o canal vai crescer e mais pessoas também vão se beneficiar aí com as dicas que eu trago aqui de Portugal e também aí com as viagens que eu faço. Então bora lá agora pra ver as comprinhas e os preços que eu paguei. Bom, eu comprei quatro camisetinhas, sendo que eu comprei duas azuis, uma que eu gosto de azul e outra que eu peguei uma de cada tamanho, porque como eu não gosto de provar roupa, ainda mais com bastante gente no local, acaba que eu tava com pressa também ali porque eu estava com a minha amiga, então eu não gosto muito de provar roupas. Então eu peguei uma de um tamanho e outra de outra, porque se eventualmente não servisse uma, a outra já serviria. E qual ficar menos apropriada pra sair, eu deixo pra usar em casa. Então eu comprei duas azuis e uma rosa. Cada camisetinha dessa daqui, eu paguei 1,50 euro. E é uma malha muito boa, olha, ela tem stretch, é uma malha bem legal, não é uma camiseta vagabunda. Então eu paguei 1,50 euro. Eu acho barato demais, gente. Então 1,50 euro por uma camisetinha, bem barato. Então eu paguei 1,50 euro dessas três camisetas. E depois eu peguei também essa outra aqui, que era uma outra cor, uma corzinha mais neutra. Também estava ali na banca, perto dessas de 1,50 euro. Mas talvez por causa da cor, ou não sei o que que é, que ela estava um pouquinho mais cara, estava 3 euros essa daqui. Mas eu gostei da cor, eu gosto dessa corzinha mais neutra aqui pra usar também. Vai com qualquer outra cor de calça, então eu gosto. Eu acabei pegando uma dessas também. Então essa daqui eu paguei 3 euros, também é stretch, também é uma malha igual as outras, só que foi 3 euros. Comprei essa calça aqui também, olha, que é uma malha bem fininha agora pro verão também, que eu saio bastante pra fazer vlogs externos. Ela tem aqui um punho na perna, que fica boa tanto com sapatilhinha como com tênis também. Tem um bolsinho aqui pra você colocar eventualmente alguma coisa no bolso. Então eu gostei bastante da calça, pelo fato dela ser fresquinha. Então eu comprei essa calça aqui pra vlogs externos, pra viagem, e paguei 6 euros na calça. Depois eu comprei um paquezinho de meias, que é meia sem encano, pra você usar com tênis e sapatilhinha. É uma meia fininha também agora pro verão, que não fica aquela meia pesada no pé. Então eu paguei com 7 meias, eu paguei 3 euros e 50 centavos. Achei também bem barato o preço dessas meias aqui. E pra finalizar, eu comprei aqui um paquezinho com 5 calcinhas, que aqui chama cueca. Eu paguei 4 euros e 50 centavos esse paquezinho, então, com 5 calcinhas. E depois eu peguei mais duas calcinhas de algodão também, que eu gosto, que fica bem confortável pra usar em casa. Então eu peguei mais essas duas calcinhas aqui e paguei 3 euros essas duas calcinhas aqui. Então a conta toda que eu fiz na Primark ficou em 24 euros e 50 centavos. Sendo que se você tem alguns guias aí que se não serviu, ou você queira trocar a peça por algum motivo, é só você levar então a nota fiscal e você pode trocar. Mas é claro que eu não vou trocar nenhuma peça, porque mesmo que dê algum problema, não vou até coir, vou trocar uma peça de 1 euro e 50 centavos. Mas fica aí pra vocês saberem também, e você pode trocar as peças caso aí haja alguma necessidade. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, das comprinhas que eu fiz na Primark. Quem sabe na próxima oportunidade eu vá, consiga pegar umas imagenzinhas internas ali da loja. Mas não garanto, porque realmente essas lojas grandes aí, elas não permitem mesmo que seja filmado dentro. Mas talvez uma outra vez que eu vá, eu filme por fora, mostra ali o fórum também de Coimbra, que é muito bonito também. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, vou encerrar o vídeo aqui com um grande abraço de Viseu, aguardando vocês então aí no próximo vídeo. Tchau!